E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A03 Core. A dica é sobre como você mover os arquivos aí do seu celular para um cartão de memória. Você vai mover os arquivos internos para um cartão de memória. Se você não sabe como você inserir esse cartão de memória e também como você fazer algumas configurações, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, um vídeo sobre esse assunto. Então já entendendo que você foi aqui, abriu a gavetinha, colocou o cartão de memória e está disponível, nós vamos seguir. Vou clicar para cima e vou aqui no app Files. Por quê? Em alguns celulares você encontra o app Gerenciador de Arquivos. Esse aqui não tem um app chamado Gerenciador de Arquivos, e sim o app Files que faz a mesma coisa. Então vem aqui no Files. Files é da Google e ele é o Gerenciador de Arquivos aqui do celular. Quando você abre, você tem várias informações, downloads, imagens, vídeos, áudio, tem alguns filtros. Eu vou aqui em imagens. Se eu clicar em imagens, ele pode mostrar imagens de tudo, minha pasta, screenshots, entre outras aqui. O que vai acontecer é que, quando eu for aqui selecionar uma imagem, eu posso mover ela para o cartão de memória. Se eu rolar para baixo, já está aqui, armazenamento interno. Quando você colocar um cartão de memória, ele vai mostrar que ele está aqui disponível. O meu está certinho, está mostrando que está ali. Então eu vou ali em imagens e vou mover essa imagem. Quero clicar em cima dessa imagem. Quando eu cliquei em cima dela, estou selecionando ela, apareceu um tique ali, eu posso clicar lá nos três pontinhos. Vai abrir diversas outras opções disponíveis. Eu posso vir aqui em mover para. Vou clicar em mover para. Aí ele já vai habilitar para onde eu quero mover. É um D para. Estou movendo da minha memória interna para um cartão SD. Clico em cartão SD e aí ele ainda pergunta para onde. E já habilita o botão mover para cá. Posso colocar em qualquer local. Em documentos. Posso colocar aqui em downloads. Tanto faz. Vou colocar downloads. Então mover para cá, tirei ela daqui e estou movendo ela para a parte lá do cartão. Quando eu clicar para trás, para trás de novo e abrir ele aqui, olha onde ela vai estar. Eu vou clicar em cartão SD, em documentos não, em downloads. E olha a imagem aqui. Acabei de mover aquela imagem que estava na memória interna para a minha memória, aqui do meu cartão de memória. E nós vamos fazer de novo esse procedimento. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, corre aí para se inscrever. Não perca tempo. Já se inscreve e ativa o sininho para que assim você possa garantir que a sua inscrição vai aí te notificar. Vai trazer as notificações dos próximos vídeos e você vai aprender um conteúdo bastante legal aqui. E vai ajudar muito o nosso canal dar essa força aí. Beleza. Chegando aqui, vou clicar aqui em Desin, vou clicar em Câmera, posso procurar em qualquer outro arquivo aqui em Câmera. Posso procurar aqui ou qualquer outra coisa. Eu consigo fazer aqui a transferência de muitas coisas. Aqui em Downloads e tenho muitas partes aqui. Se eu for armazenamento interno, clicar aqui em Downloads, eu tenho um arquivo aqui, um teste de impressão. Vou pegar esse teste de impressão, clicar e segurar nele. Vou agora aqui nos três pontinhos. E vou nessa parte agora, Mover para. Então, Mover para o cartão SD e vamos mover aqui para Downloads de novo. Mas no Downloads do cartão SD. E vou mover para cá. Beleza. Vou clicar para trás, vou clicar para trás. Vamos lá no cartão SD. Vamos lá em Downloads. E olha o que aconteceu. Está aqui o teste de impressão. Está aqui a imagem. Estou movendo arquivos que eu tenho na memória interna. E agora eles foram levados para a minha memória do cartão de memória. Isso é bem interessante. Isso é bem legal e bem fácil fazer. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.